Sim, sim, tem jogadores que a gente conhece lá, o Leandamaro, o zagueiro, e o professor passou os vídeos ali, a gente viu, é uma defesa bem compacta mesmo, mas tem pouca velocidade, então a gente vai tentar explorar isso. Então já sabe o ponto fraco, é pouca velocidade da defesa? Isso, isso, são muito bons na bola aérea, mas pecam um pouco na velocidade, e a gente trabalhou essa semana para explorar essa velocidade do lado de campo, eu e o Samuel, os mais velocistas dos lados ali, como os laterais também passando, então a gente vai tentar explorar isso. Esse é o caminho da pedra, muito bem, justamente por isso esse jogo tem um fator muito importante, que é um ponto só separa o Guarani do Botafogo, então é paca na caveira lá? É, a gente vai buscar o resultado, né, sabemos que eles estão na nossa frente por um ponto, e a gente vai com o intuito de vitória, e o professor está passando para a gente aí nos vídeos aí, que esse é o jogo ideal da gente assumir a ponta e não sair mais ali da frente. E aí